E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando pra vocês como que a gente conseguiria resolver os problemas no touchscreen, na tela aí do touch, do Note 5A. Bom pessoal, é o Xiaomi Note 5A. Bom pessoal, esse aparelho, em vídeos anteriores já falamos sobre a parte de falha no backlight dele, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as falhas no touch. As falhas no touch desse aparelho costumam acontecer por oxidação, principalmente porque essas trilhas aqui são bem próximas, uma das outras aqui, e às vezes qualquer sujeira, qualquer tipo de umidade que pegue aqui, acaba gerando uma oxidação e dando algum tipo de problema. Então a gente tem que ficar bem atento a fazer uma inspeção visual, verificar se essas trilhas estão todas íntegras usando a escala de continuidade, se for o caso efetuar uma desoxidação, usando uma escovinha e o álcool isopropílico. E caso você note aí que as trilhas em si estão íntegras, você pode testar a resistência de cada um desses resistores que eu estou mostrando aqui. São três resistores, a gente tem o R1028, ele tem que ter 2,2k ohms, então ele fica bem aqui. Nós temos o R1359, ele tem 0 ohms de resistência, esse cara não tem resistência nenhuma sendo mostrada. E nós temos o 1027 ou 1007, que também tem que ter 2,2k ohms. Então esse cara e o roxinho aqui, o 1028, precisa ter 2,2k ohms de resistência, pessoal. Caso contrário, esses caras estão com problema e aí você pode fazer a substituição desses dois caras. Bom pessoal, se o problema for trilha, você vai fazer o teste de continuidade, vai detectar que o problema é trilha, e aí você vai fazer a trilha, fazer o jumper na trilha usando o fio de bobina de alto-falante, isolando esse jumper sempre usando a base, beleza? Bom pessoal, então é isso, verificar as trilhas, verificar os resistores, os três resistores ali, um tem 0 ohms, os outros dois tem 2,2k ohms. Bateu certinho ali as resistências, pode ser um problema de trilha. Não bateu a resistência, o problema está no resistor, troca ele. Basicamente é isso, qualquer dúvida é só chamar a gente no suporte.